Contrariando o pedido do líder do governo, vereador José Carneiro Rocha, do PSL, a maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou o requerimento de número 007-2015, de autoria do vereador de oposição, Edvaldo Lima, do PP. O documento solicita a presença do secretário municipal de transportes e trânsito, Ebenezer Thay, para dar explicações ao legislativo referente à empresa de ônibus que presta serviços públicos na cidade. O líder do governo na Câmara, vereador José Carneiro Rocha, classificou a vinda do secretário Thay como desnecessária. Agora o que nós questionamos é que o requerimento era um requerimento sem conteúdo, onde falava apenas que traria ou convidaria o secretário para dar explicações exclusivamente sobre a não colocação da logomarca da prefeitura e da empresa Princesinha nos ônibus atuais. E eu acho que esse é um assunto importante, onde a gente poderia debater amplamente, onde poderia ter um requerimento, onde constasse, por exemplo, a questão dos contratos atuais com a empresa que faz transporte coletivo, para a gente discutir a questão da licitação pública que está prevista agora para o dia 15, para a gente discutir a questão da implantação do BRT também, porque não fazer questionamentos. Então nós pedimos para reprovar o requerimento, para que pudéssemos fazer um requerimento mais amplo e não ter constrangimentos. Os seus colegas de base não atenderam ao pedido do líder do governo quando o senhor pediu que o requerimento fosse derrubado. O senhor entende isso como uma espécie de derrota do governo aqui na Casa das Leis, haja vista que a bancada do governo é muito maior do que apenas os quatro vereadores de oposição? Não, na verdade eu não entendo que é uma derrota mesmo, porque é uma coisa comum, um requerimento, onde a gente vai discutir um assunto importante para a cidade. Agora, lógico que o nosso objetivo, eu vou repetir, era exatamente discutir com amplitude. A minha opinião particular é que a Secretaria de Trânsito, por ser uma secretaria complexa, em decorrência disso os pedidos são muitos e nem sempre são atendidos, porque nem todos podem ser atendidos e a gente tem que ter um pouco de compreensão nessas questões. Então, diante desses fatos, eu acredito firmemente que esteja aí nessa linha de pensamento e os vereadores têm autonomia, têm autenticidade para tomar suas decisões. Após aprovação, o vereador Edvaldo Lima, do PP, autor do requerimento, agradeceu os seus pares. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.